O documento para justificar a falta pode ser baixado da internet através do site do TSE. O eleitor deve clicar na aba Serviços ao Eleitor, Justificativa Eleitoral. O arquivo deve ser impresso e assinado na presença de um mesário de um local de votação autorizado para receber justificativas. Ainda é necessário levar o título de eleitor e um documento com foto. Caso a justificativa não seja entregue no dia das eleições, o votante pode apresentá-la em até 60 dias em qualquer cartório eleitoral. O documento ainda pode ser encaminhado pelo correio para o cartório eleitoral onde o eleitor está inscrito.